NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e estamos em mais um vídeo fazendo uma arte com uma inspiração Lovecraftiana. Se você não conhece os trabalhos do HP Lovecraft, dá uma olhadinha, dá uma procurada que isso é uma coisa assim, ele é um cara que criou tanto texto com umas conotações únicas e particulares que você consegue ver que tem muita coisa que tem esse estilo ou essa pegada ou influências. Ele é um dos caras que realmente fez a nossa cultura hoje de quadrinhos e filmes e tantas outras histórias, tem ali aquele tom Lovecraftiano que é tão interessante. Então fica aqui a dica pra vocês. A dica, eu vou dar uma dica ainda mais especializada, eu quero que vocês, se vocês tiverem a coragem pra ler essa história. É um conto pequenininho, assim, muito pequeno mesmo, que se chama Dagon, ou Dagon, né? D-A-G-O-N. Eu vou deixar um link aqui na descrição também pra quem tiver interesse e quiser ler essa história e ver sobre o que é esse negócio. E pra gente começar a fazer esse desenho aí, eu vou fazer aqui rapidinho um pequeno jabá, e é lógico, sobre o curso Introdução à Pintura Digital, que está aí com 15% de desconto ainda. Se você quer fazer pintura digital que nem eu faço, dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição. São nove horas de conteúdo em vídeo, muita explicação, muito vídeo, muito conteúdo pra você começar a botar a mão na massa agora com pintura digital, beleza? E nesse conto aí do Dagon, eu vou falar um pouquinho só, não quero estragar a surpresa pra vocês, mas a ideia é que é uma carta de suicídio. O cara tá escrevendo isso antes, né? De se matar. E é muito legal o peso que isso dá, porque ele vai contar o porquê que ele não consegue mais suportar a própria existência. E a história que ele conta é o que motiva ele a fazer isso. Então, eu gosto dessa forma como o Lovecraft estrutura esse começo do texto, porque você realmente fica interessado ver por qual motivo uma pessoa teria esse tipo de coisa, ainda mais numa história que acontece próximo ao mar ou tem alguma referência com isso. Então, eu adoro essa essência e eu quis trazer um pouquinho desse tom lovecraftiano que tem a ver com a profundeza do mar e ao mesmo tempo é algo super antigo e ao mesmo tempo não parece ser terrestre, mas eu adoro como ele usa o mistério e a escuridão e o mar e essas coisas pra representar essas paradas profundas e escuras da nossa pisquê. Então, eu peguei aí duas referências fotográficas ali em cima de algo que me dá um nervoso indescritível, que é essa ideia de você estar tão próximo assim de um buraco tão profundo que você não consegue ver o fim e que você acha que se você cair lá você não tem como sair de jeito nenhum. E um buraco super profundo já dá medo. Um buraco super profundo debaixo d'água dá ainda mais coisa em mim. Eu ouvi falar que tem uma fobia sobre isso, mas o meu não é exatamente uma fobia porque eu suporto não somente ver as imagens como fazer arte sobre elas, então pra mim não é um desconforto tão grande assim. Mas tem gente realmente que tem um desconforto muito grande vendo coisas submersas, né? Não precisa nem ser um monstro ou nada, né? Mas até mesmo a foto de um navio ou um avião ou uma estrutura gigantesca, né? Afundada debaixo d'água causa uma sensação horrível. E eu consigo entender porque eu sinto, lógico, essa mesma sensação, porém num nível que não me destrói tanto. Então eu entendo como é que é essa ideia dessa estranheza que é gerada na gente de ver uma estrutura tão gigantesca submersa ou alguma coisa assim, né? Outra coisa que eu gostei daquelas referências, apesar de não ter nada submerso nelas, né? A coisa gigantesca e submersa sou eu que tô criando. Mas eu gostei muito da inclusão do elemento humano, porque você começa a ter mais ideia da proporção e do tamanho das coisas através ali daquela pessoinha. E colocar uma pessoa é legal, né? Porque quando você tem um personagem humano na sua história ou em qualquer situação, você tem ali um portal ou uma maneira de você criar empatia, né? Pra gente, a gente gera essa dica pra pessoa se relacionar. Nossa, tem uma pessoa ali. Essa pessoa poderia ser eu. Se eu tivesse naquela situação, como é que eu ficaria? E é esse todo o processo de empatia. Por isso que é legal você ter personagem ou algum personagem na história ou na cena ou na imagem, porque isso é a maneira mais fácil de você se conectar com as pessoas ali de um nível também, nesse nível assim. Então eu tentei usar esse subterfúgio aí e coloquei esse rapazinho flutuando aí embaixo, aí no solo, nessa areia, onde tem um buraco super profundo no mar, onde uma criatura horrível parece estar aparecendo. E a minha ideia era realmente usar isso que o Lovecraft usa, que é a ambiguidade. Ele usa... Descrições existem, mas elas são sempre ambíguas, elas são sempre escuras, elas são sempre profundas, né? Nesse sentido. Então eu queria aí que o bicho que eu estou desenhando, que é inspirado no Cthulhu, fosse bem difícil de identificar. Fosse algo assim que você consegue ver basicamente a silhueta e alguma outra característica ali do rosto dele, mas é realmente algo assim pra ser bem escuro. E dependendo do seu monitor, pode estar muito escuro. Se o seu celular também está com a tela muito escurecida, você talvez não consiga ver nada, mas essa realmente foi a minha ideia. Eu queria brincar, eu queria saber até onde eu consigo ir na não exposição dos elementos do meu desenho. Porque desenhar normalmente é mostrar as coisas, né? A gente quer fazer uma forma visual pra aquilo que a gente tem na cabeça. E o todo legal do desenho é demonstrar, é trazer esses formatos com luz e sombra e tudo mais. E aqui eu estou optando por justamente fazer o oposto. Eu vou esconder o meu objeto mais interessante e importante. Eu vou esconder ele numa cena borrada. Eu vou esconder ele em desfoque, em escuridão, em sutileza. E essa é uma ideia que eu tentei ver o que que acontecia. Então vamos torcer pra ter funcionado. Fica aí pra você me dizer se essa imagem é estranha, se essa imagem tem alguma coisa esquisita ali acontecendo. Eu realmente estava num momento em que eu não sabia o que desenhar. Eu tinha algumas ideias na cabeça, mas eu só queria fazer alguma coisa. E eu gosto também dessa sensação, pessoal. Porque às vezes a gente tem ali aquele esforço muito impetuoso, né? Que vem de dentro da gente. Aquela autocobrança profunda de que a gente tem que fazer uma coisa de forma excelente. Agora vai, agora vai ser incrível. E às vezes a gente sente um chamado, né? Um chamado de dentro que fala assim. Mano, desenha qualquer coisa. Desenha o que lhe vier à mente, né? Eu acho que isso também pode ser uma estratégia legal pra você soltar alguma ideia. É fazer alguma coisa ali. Eu topei com essa ideia. E eu acho que isso estava em mim, principalmente porque eu já senti esse medo do mar. Esse medo da escuridão. Era numa época da minha vida, né? Foi a primeira vez que eu vi o mar de noite. E eu estava, tipo, era um pierzinho, assim. Era um lugar onde meu pai estava pescando, eu acho. Eu estava em viagem com ele. Se eu não me engano, era em Santos. E lá foi a primeira vez que eu vi o mar escuro e mexendo e turbulento. E a primeira coisa que me assustou foi a ideia de que, caramba, eu não sei o quão fundo isso é agora. Porque quando eu estava de dia, eu tinha uma certa familiaridade com o mar, né? Mas o mar ali, de repente, virou um objeto estranho, um objeto diferente e infinito, né? Era profundamente infinito. Porque você olha e não sabe onde termina. E é escuro e é medonho. Então tudo isso são coisas, são impressões que eu tive a primeira vez que eu vi o mar escuro. E eu falei, caraca, agora eu acho que o Lovecraft também devia ser um cagão com relação à água. Porque o jeito que ele fala dos tons marítimos e desse... É quase como se fosse um universo separado nesse nosso, né? Onde existem as criaturas que depois a gente foi descobrir que são terrivelmente diferentes de tudo que a gente já viu. E também onde a gente ainda julga que tem a coisa que a gente ainda não conhece, né? É o último pedaço da Terra que a gente não conseguiu vasculhar, investigar e olhar direito. É o fundo do mar, né? São as profundezas do mar. E é muito legal como isso se relaciona com a escuridão e com a idade. Eu adoro esses temas Lovecraftianos. E se você tá... Assim, Guilherme, você tá maluco, cara. O que tem de legal em fundo da água e coisa velha, né? Eu acho que se você ler esse conto do Dagon já vai ser uma boa iniciativa aí pra você começar a entender aquilo que tem de profundo no sentido literário nessa ideia e nesses elementos que o Lovecraft usa pra construir o terror e não só o terror, né? Que dá pra dizer que são histórias de terror que ele escreve também. Porque em algumas delas o impacto visual que você tem lendo é muito forte. Eu acho que isso também é um elemento legal do trabalho dele. Que por mais que não tenham tantas descrições assim das coisas, elas são eficientes o suficiente pra você produzir algo na sua cabeça. Então alguma coisa vai aparecer aí no seu cérebro. Ainda mais se você é um cara que gosta de desenhar, que tem esse interesse por desenho, você vai com certeza encontrar alguma imagem na sua cabeça por ali rondando. Então fica aqui, pessoal, a recomendação. Leiam esse conto do Dagon se você acha que você não tem a capacidade. Para não ficar muito assustado. Eu fico maravilhado porque ele brinca com as ideias de loucura, ele brinca com as ideias de terror, de uma ideia tão profundamente aterrorizante que você fica maluco e você não consegue mais viver depois de ter tido aquela visão. E uma das coisas que tinha nessa história do Dagon, você vai ver, ele fala que as noites do personagem eram povoadas de sonhos. E o que eu tentei trazer aqui nessa imagem talvez seja um desses sonhos, um desses pequenos vislumbres visuais que ele teve durante a noite e que o deixou um pouquinho mais próximo da loucura. E esse é o nosso desenho aqui, inspirado em Lovecraft. Dora as porcaria que esse cara escreve. Ele tem contos que são incríveis e curtinhos, então fica aí a sugestão. E a gente se vê, galera, no próximo vídeo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Valeu e falou! Música 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 Música